Ah, é porque o nazipardo brasileiro não tem sentido. Ah, é porque o brasileiro que quer ser nazista não seria aceito na Europa. Ah, é porque o brasileiro que quer ser nazista não faz sentido. E precisa fazer sentido pra existir, gente? Precisa. Então, bora conversar sobre isso aqui hoje? O Brasil tá lascado! Olá, gente! Bem-vindos a esse canal que é o Adoji. Como você já viu aí no início do vídeo, eu quero falar sobre algumas coisas relacionadas a discursos de pessoas quando elas se deparam com casos como este do Karuaru, de nazismo, de simpatizantes do nazismo e de discursos que estão caminhando pra um lado muito equivocado da minha visão, muito errado, que acho que a gente pode discutir isso aqui. Então, assiste o vídeo até o fim pra você entender o que eu tenho a dizer, porque aí você comente depois de ter visto tudo. Mas vai comentando durante o vídeo também. Então, eu peço pra que você compartilhe esse vídeo caso você ache que essa mensagem tenha que chegar mais longe, mas compartilha pra chegar mais longe mesmo. É um tema importante e interessante e que a gente precisa conversar mesmo. Então, deixa o seu like também pra própria plataforma distribuir, né? Se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante. Se inscreve de verdade. E deixa like e comenta durante o vídeo opinião, dúvida, problematização e etc. E ativa o sininho pra receber todas as notificações desse canal. Se não me conhece, sou o Adoji. Vai me seguir nas redes sociais pra saber quem é essa pessoa aqui que fala contigo, porque tem posts exclusivos pra lá também. E aí você vai lá me conhecer e etc. Se tiver barulho, ignora porque hoje tá um dia difícil e assim... Eu já estou por aqui. Tô calmo aqui, mas por dentro tá ferver. Se inscreve. Bom, vamos ao assunto, né? Como vocês devem ter visto, aconteceu bem recentemente, tipo, há pouquíssimo tempo, lá no shopping em Caruaru, numa cidade em Pernambuco, um cara que entrou dentro do shopping com uma suástica nazista no braço, né? Na camisa, mais especificamente. Ele foi retirado do shopping, foi expulso do shopping. Teve um cara que foi, né, pra... Em direção a ele, um influenciador, se não me engano, pra falar sobre aquilo, pra pedir pra ele tirar, né? E aí a ideia, inclusive, ele queria chamar a polícia pro cara que tava com a suástica, mas não chamaram. E aí o segurança só expulsou o carinha lá do shopping. E aí o que eu quero falar sobre aqui, sobre esse assunto, além do absurdo do que o cara está usando a suástica, né, que é um grande absurdo e é crime, né, é crime, eu quero falar sobre como muitas pessoas, principalmente na internet, reagem a quando esse tipo de coisa acontece e aos discursos e as argumentações que aparecem. E aí, assim, já é muito perceptível que toda vez que aparece uma pessoa, aqui no Brasil, simpatizante do nazismo, a primeira reação em massa da internet é zoar, 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 dizer que aquele cara não seria aceito por nazistas europeus, por supremacistas brancos do norte do planeta Terra, né, pro hemisfério norte, que ele jamais seria aceito por esses supremacistas brancos e nazistas europeus, enfim, porque lá eles não são brancos ou são latinos e são vistos de outra forma por aquele pessoal de lá do norte, norte do globo, né, norte do planeta, hemisfério norte. É sempre zoando, né, chamando de nazipardo, é fazendo zoação, rindo do cara pra dizer, nossa, como ele é bobo, ha, 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 o cara lá fora nem seria visto como branco, ha, 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 ha. E esse tipo de argumentação e de discursinho não ajuda. Eu entendo o da onde parte essa argumentação e esse vídeo não é sobre dizer que não pode zoar essas pessoas porque eu nem tenho poder pra dizer essas coisas, né, minha gente? Quem sou eu? Mas não deixa de ser problemático essa zoação. E virou rotina toda vez que aparece um caso de alguém que é simpatizante de nazismo, começa a zoação pra cima da pessoa. E aí esses discursos de dizer que esse cara nem seria branco lá fora, nem seria considerado branco lá fora, e de fazer esse tipo de zoação, não combate o que ele tá pregando, o que ele defende, e não combate a ideologia pela qual ele se aproxima, e não só se aproxima, da qual ele é simpatizante, sabe? E aqui no caso é o nazismo. Porque dá a entender que o fato dele não ser considerado branco lá fora torna esse cara só um palhaço e deixa de ser um cara perigoso, ou deixa de ser uma pessoa perigosa. Parece que anula tudo aquilo que ela se aproxima em termos de ideologia, de crença, de mundo, enfim. Não interessa se fulano que se simpatiza com o nazismo tem a pele bronzeadinha, ou se não seria considerado branco lá fora. Porque isso não me importa. O que importa é o perigo que ele representa dentro do país em que a gente vive. Não me interessa se o supremacista branco europeu não vai aceitar um supremacista branco brasileiro. Porque o que me interessa é que dentro do Brasil existem pessoas que de fato estão doidas, doidas, para perseguir de vez quem é negro, quem é judeu, quem é LGBT e tantos outros grupos sociais, sabe? Que o nazismo historicamente persegue. Então essa ideia de zoar pessoas simpatizantes do nazismo porque elas não seriam brancas lá fora do Brasil, seriam consideradas latinas em outros espaços, isso não combate nada, sabe? Isso é só uma zoação até desnecessária, pensando mais profundamente. Porque uma forma de combater uma pessoa que é simpatizante do nazismo não é zombando da cara dela, mas é combatendo de fato, denunciando, sabe? Denunciando aquela pessoa que é simpatizante de uma ideologia nazista. Porque a sua zoação não torna ela menos perigosa. E aí tem um outro perigo, é que eu percebo que esses discursos sempre partem de pessoas... Essa zoação, né? Essa coisa de zoar quem se diz nazista sempre parte de pessoas que se colocam como desconstruídas, assim, etc. Só que quando você começa a trazer esse discurso de que o cara nem é branco assim, nem é tão branco assim, e essas coisas, esse discurso começa a casar com aquele discurso racista de que não existe branco no Brasil. Que é um discurso racista. E aí me parece uma atualização desse discurso de que não existe branco no Brasil. Porque parece que assim, ah, ele não pode ser nazista porque ele é brasileiro e no Brasil os brancos são diferentes. Muito que se aproxima com esse discursinho de que, ah, nem tem branco no Brasil, minha gente. É que é todo mundo mestiço, enfim. Porque não me interessa, e aí repito, se esse fulano nazista do Brasil, esse supremacista branco aqui dentro do Brasil, não me interessa se lá fora ele não vai ser considerado branco. Porque o que me interessa é que aqui dentro do Brasil, o que interessa pra gente enquanto pessoas que querem discutir essa questão, é que aqui dentro do Brasil a nossa leitura do que é ser branco é diferente da leitura europeia do que é ser branco. E a gente não pode lidar com essa ideia de pureza racial porque só é branco quem é, aspas, puro. As coisas não funcionam assim. E dentro do Brasil, de fato, brancos aqui são muito diferentes e podem ser lidos diferente quando forem pra Europa. Mas brancos brasileiros, dentro do Brasil, continuam sendo brancos. E continuam sendo um perigo pra outras etnias quando esses brancos são supremacistas. Entendeu? Então a sua zoação não vai tornar essa pessoa não branca. Porque dentro do Brasil ela continua branca. e no caso do cara do shopping lá de Caruaru ele tem a pele da cor dessa parede. E o que eu vi de gente chamando o cara de nazi pardo tipo, chamando o cara de nazi pardo sendo o cara visivelmente branquelo. É quase da cor da Xuxa. Branquíssimo. Gente, branquíssimo. E aí me vem gente com esse discursinho de nazi pardo de pardo querendo ser nazista. E aí eu consigo perceber inclusive que existe um racismo nessa zoação. Existe um racismo nessa zoação assim. Porque parece que é isso. Aquilo que eu disse agora. Parece que essas pessoas estão pregando uma ideia de que não existem brancos no Brasil. E aí esse discurso é um discurso racista porque começa a voltar naquela discussão de quase que democracia racial. Ah, gente, não tem branco no Brasil. O que é isso? Somos todos misturados. Daqui a pouco esse povo desconstruído vai estar falando que, ah, gente, aqui é todo mundo mestiço. Não tem esse negócio de raça. Então, acho que vocês estão entendendo aonde eu estou indo com esse vídeo para o caminho que eu estou seguindo aqui. Qual é a questão para traduzir e resumir de fato? Existem pessoas no Brasil que são simpatizantes e que são adeptas dessa ideologia do nazismo que são supremacistas supremacistas brancas e etc. E não importa se ela vai ser vista de outra forma lá na Europa. Se ela não vai ser considerada branca na Europa. O que tem que importar para a gente é que aqui dentro a nossa leitura do que é ser branco e do que é ser negro muda porque tem a ver com a nossa realidade. E brancos no Brasil continuam sendo brancos no Brasil. E sendo supremacistas e adeptos de uma ideologia como o nazismo eles são um perigo real para negros, para indígenas, para LGBTs, para judeus, para testemunhas de Jeovás e outros tantos grupos sociais que são perseguidos por essa ideologia de ódio que é o nazismo e que é a supremacia branca. Então, essas pessoas não têm que ser zoadas e elas têm que ser combatidas, mas tipo, combatidas de fato e não zoadas. O que a gente tem que fazer não é zoar dessas pessoas, mas é nos questionar por que elas estão se sentindo à vontade de sair do esgoto, se sentindo à vontade de se mostrar e de sair na rua com uma suástica na camisa. É isso que tem que ser questionado. Ficar zoando essas pessoas não vai levá-las de volta para o esgoto do qual elas saíram. Vocês entenderam? E esse tipo de zoação de dizer que esse povo que quer ser nazista nem seria aceito por europeus é desrespeitoso com as vítimas de quem é adepto dessa ideologia, que são pessoas negras, pessoas LGBTs, indígenas, etc, etc, etc. É muito fácil uma pessoa branca ficar zoando outro branco porque ele é nazista e não seria considerado branco em um continente como a Europa. Mas aí é muito fácil ser branco e zoar este cara sendo que você, que é uma pessoa branca, que está fazendo esse tipo de zoação não é o primeiro alvo, nem o segundo alvo, nem o terceiro alvo desse tipo de carinha como é o carinha do shopping lá de Caruaru. Então para você é muito fácil fazer esse tipo de discurso de zoeira sendo que você nem é alvo dessa pessoa, sabe? E é desrespeitoso com quem corre riscos reais de ser alvo de uma pessoa como ele. Então assim, além de não ter função nenhuma, essa zoação não tem função política nenhuma e ainda é desrespeitosa com as pessoas que correm riscos reais com gente supremacista branca e nazista solta por aí. Então assim, entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? Precisava falar isso, dito até mais... Calma. Mas deixa o seu comentário para a gente comentar e discutir aqui embaixo sobre essa questão, assim. Eu precisava dizer isso, é esse tipo de discurso que eu acho que precisa viralizar e não a zoação a esse pessoal simpatizante de nazismo e etc. Então acho importante a gente debater isso. Deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas, com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, deixa like nesse vídeo para engajar, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, vai lá nas redes sociais para me acompanhar e bora discutir isso com a seriedade que isso exige. Porque o que tem que ser questionado é porque esse povo está tão à vontade para sair nas ruas com uma suástica no braço. É isso que tem que ser questionado. Então até o próximo vídeo, vai conhecer esse canal como um todo e é isso. Beijos. Tchau. Tchau.